W.A. Play Produções Mas há um dia que passa Que o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu tive De meia minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é tudo não Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar W.A. Play Produções E mesmo nos teus sonhos Você vai te ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra que tentar fugir Me diz pra que tentar fugir Não tente fugir de mim Pra que tentar fugir de mim Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você O resto é tudo não tente O resto é tudo não tente Pra que tentar fugir de mim Pra que tentar fugir de mim De todas as mulheres que eu beijei Pra que tentar fugir de mim Nenhuma delas disse que me amava W.A. Play Produções Talvez seja por isso que eu pensei Que meu coração nunca se empregava Ah, eu quero amar Quero aprender a fazer feliz Meu coração Ah, me faz sonhar E entender que o amor Não é ilusão De todas as mulheres que eu amei Nenhuma delas Nenhuma delas Nenhuma delas amou por inteiro Talvez seja por isso que eu fiquei Uma grande parte da vida sofreiro Ah, eu quero amar Ah, eu quero aprender Ah, eu quero aprender Pra ser feliz Meu coração Ah, me faz sonhar E entender que o amor Não é ilusão De todas as mulheres que eu amei De todas as mulheres que eu amei Nenhuma delas amou por inteiro Talvez seja por isso que eu fiquei Talvez seja por isso que eu fiquei Uma grande parte da vida sofreiro Ah, eu quero amar Ah, eu quero aprender Fazer feliz Meu coração Ah, eu quero amar Ah, eu quero aprender Ah, eu quero aprender Fazer feliz Meu coração Ah, me faz sonhar E entender que o amor Não é ilusão Não é o amor Música Por Ves Ves Ó Qu続os Número À Ves 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 Quem passou na minha estrada não vai esquecer W.A. Play Produções Quem entrou na minha casa, vou pra valer Quem bebeu da minha água, matou sua sede Eu angustico gostoso, acordou com os meus beijos Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade, quando sonha comigo Quem um dia me amou, me levou do meu coração Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão Quem um dia me amou, me levou do meu coração Quem um dia me amou, me levou do meu coração Quem um dia me amou, me levou do meu coração Quem um dia me amou, me levou do meu coração W.A. Play Produções Quem um dia me amou, me levou no meu coração Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade, quando sombra comigo Quem um dia me amou, me levou no meu coração Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente Mas um dia me amou, me levou no meu coração W.A. Play Produções Te levam um minuto Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Direi a minha vida Nem isso te fez feliz Quis pra ver Tentar fugir de mim Só sei que vou seguir Na tua direção Por quê? Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é só que eu não Por quê? Mais um dia que vai dançar E nada de você não voltar A vida não tem razão Vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa me encontrar E mesmo nos teus olhos Você vai me ouvir gritar Por quê? Por quê? Tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Por quê? Tentar me esquecer Pra mim só tem você Pra mim só tem você O resto é só que eu não Pra mim só tem você Pra que tentar fugir de mim Me diz pra quê Pra que tentar fugir Me diz pra quê Tentar fugir Sempre vou te saber Sempre Não tenta fugir Pra que tentar fugir De mim Pra que tentar Me esquecer Se pra mim só tem você O resto é só que eu não Pra que tentar Fugir de mim Aonde está você W.A. Que procure no V.A. Play Produções Tupiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Aonde está você Será que é feliz Só sei que atreveu Hoje eu sinto saudade Não te esqueci Toda noite Me procuro Pelas ruas Nos lugares Onde eu ia lhe encontrar Quando na cidade Nas casas Noturnas Solidão Me leva Pra qualquer lugar Aonde está você Me procure Num beijo Tupiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Quem está você Será que é feliz Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Se você disser que já me esqueceu Se você disser que já me esqueceu Se você disser que já me esqueceu Não te esqueceu Se você disser que já me 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 esqueceu Tchau.